Música Pois é gente, falamos há pouco que hoje é o último dia de show rural Copavel e muita gente voltando para casa, deixando o parque tecnológico com isso o fluxo de veículos fica muito intenso na BR-277 e no Trevo Cataratas principalmente e é para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Salgueiro Salgueiro já vai aparecer na nossa tela, Salgueiro já está aparecendo Salgueiro, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela disponibilidade de esclarecer assuntos eu estou olhando aí o movimento, Salgueiro, que é extremamente intenso neste momento final do show rural, compreensível este movimento, não é Salgueiro? Boa noite Exatamente, boa noite, boa noite Edson, boa noite todos que estão nos acompanhando é um movimento muito intenso, a semana inteira foi isso, especialmente a partir da terça mas o fluxo maior com certeza foi na data de ontem, quinta-feira, que surpreendeu e muito hoje também está muito além daquilo que nós esperávamos, nós estamos ainda com uma fila com lentidão na altura da trincheira de acesso a Copavel, então portanto ainda 2, 3 quilômetros de lentidão, mas os veículos se movimentam em baixa velocidade e nós estamos conseguindo trazer as pessoas de volta para a cidade de Cascavel para o seu descanso merecido depois de uma semana dura de trabalho nesse grande evento com movimento recorde, só perdendo em termos de negócio para o ano de 2020 Salgueiro, agora você já tem um balanço aí, a polícia rodoviária, você já tem um balanço de como é essa movimentação intensa, quer dizer, nós sabemos que foi enorme, a participação muito intensa, mas em termos de balanço da polícia rodoviária federal, em termos de ocorrências em Salgueiro? Foi bom, Edson, foi bom, nós não tivemos nenhuma ocorrência de acidentes com gravidade, ninguém se feriu em nenhum acidente nesses 5 dias, nós tivemos algumas situações, mas só envolvendo pequenas colisões traseiras, aqueles também abalroamentos, mas nenhuma pessoa ferida. Então o saldo é muito positivo, se nós considerarmos o grande fluxo de pessoas e veículos que todos os dias de manhã saíam de Cascavel com destino ao show rural e no final do dia deixavam o show rural para voltar para a rede hoteleira e também para suas casas, em um tempo aí que girou de 20 minutos, meia hora, uma hora nos horários de pico, esse balanço ele é muito positivo, especialmente se nós considerarmos a pouca estrutura, rodoviária que nós temos e a questão das obras que estavam espalhadas por praticamente todo o acesso ao show rural. Tá certo, é importante, agora na verdade foram muitas as explanações, principalmente de vocês, né Salgueiro, em relação ao comportamento dos condutores e talvez esse tipo de aconselhamento tenha contribuído também para esta redução do número de acidentes. Agora um detalhe interessante, Salgueiro, para o ano que vem com a conclusão dessas obras, qual é a perspectiva, principalmente, que vocês da Polícia Rodoviária têm em relação ao show rural? Eu tenho certeza, Edson, que ele vai continuar sendo um grande evento em termos de mobilidade, em termos de quantidade de veículos que vão se deslocar. A própria empresa organizadora já salientou que tão logo as obras fiquem prontas. Na próxima edição eles já devem fazer investimentos lá no Parque Tecnológico e abrir espaço para as novas empresas. Então eu tenho certeza que esse evento não vai deixar de crescer e mesmo com as obras de infraestrutura que já estarão concluídas no próximo ano, ainda assim nós teremos alguns gargalos. Com certeza vai ser muito melhor a questão de trafegabilidade do que está sendo esse ano que foram nos anos anteriores, mas ainda assim o trânsito vai estar bastante movimentado porque eu tenho certeza que esse evento vai se agigantar ainda mais. Certo, então, olha, Salgueiro, da nossa parte nós temos que agradecer aí a sua disponibilidade, agradecer as suas informações e desejar sucesso a vocês em todas as operações, agradecendo, desejando uma excelente noite e um ótimo final de semana também, Salgueiro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Edson. Um grande abraço a você. Muito obrigado. Aí, portanto, o inspetor Salgueiro falando para a gente em relação ao show rural, final do show rural, a gente viu aí a movimentação muito intensa, é compreensível que isso ocorra, né? E justamente a expectativa que a gente tem, assim como o Salgueiro falou, do próximo show rural, já com as principais obras concluídas, que a mobilidade seja um pouco melhor, apesar de que ele falou que alguns gargalos ainda vão existir e, claro, que os cuidados também permanecerão. Olá, uma ótima noite a todos. O sábado amanhece com temperaturas amenas, principalmente no sudoeste e centro-sul, campos gerais e região metropolitana de Curitiba. A nebulosidade continua variando bastante durante o dia, por isso, não aquece muito nessa região. Na maior parte do dia, teremos um dia com calor e, nos setores mais próximos de Santa Catarina, algumas pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora do dia. E dá uma olhada nas temperaturas. Em Cascavel, teremos mínima de 20 e máxima de 30 graus e não há condições de chuva. Na fronteira, máxima de 31 graus. Em Toledo, temperaturas variam entre 22 e 32 graus. No sudoeste do estado, Francisco Beltrão, terá mais um dia de bastante calor, com máxima de 31 graus. Capanema, uma das cidades mais quentes do estado, máxima pode chegar aos 33 graus. Para o domingo, pode chover em algumas cidades do sudoeste e no sul do estado. Bom fim de semana! Então, o Jornal Taroba, segunda edição, faz uma pausa agora, mas já já a gente volta e tem notícias do esporte. Não saia daí. Agora são sete horas com seis minutos. Val, já voltamos. Abertura 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 Abertura